Música Uma das novidades do 9º Congresso Nacional da Bioenergia foi a sala de mecanização. O sócio-diretor da RPA Consultoria, Ricardo Soares de Arruda Pinto, palestrou sobre logística e o uso de programas avançados para a otimização da frota com ganhos operacionais e redução de custos. O que a Farm Solutions faz? Ela desenvolveu um computador de bordo que não tem teclado, que não tem visor, é uma caixinha, que a gente põe no trator como os outros computadores de bordo do mercado. Só que esse computador de bordo custa um décimo do que custam os outros computadores de bordo do mercado. Ah, então esse bordo é muito mais barato, ele faz menos coisa. Não, porque toda a inteligência está num sistema, um sistema na web, na nuvem, que recebe de minuto em minuto as informações dos tratores e identifica quando o trator está fazendo alguma coisa de errado, o sistema não é uma pessoa, identificou um problema, ele manda uma mensagem de texto no celular do fiscal desse tratorista, do operador, se quiser, até no celular do próprio tratorista, se é a usina ou fornecedor de cana, permitir que ele, que se use o celular do operador. A bronca vai na hora. A sala também teve discussões sobre colheita mecanizada em espaçamentos alternados e sobre como otimizar o plantio mecanizado. Palestras ministradas pelo diretor da Dalplan, Luiz Carlos Dalben. As máquinas estão evoluindo bastante, ainda nós não temos uma máquina que ainda podemos chamar de ideal, mas a gente acredita numa evolução boa nos próximos dois, três anos, em função do volume de plantio mecanizado que está se praticando hoje. A colheita já está consagrada, hoje se nós tirarmos a colheita mecanizada do Brasil, a gente praticamente fecha o setor. Existem diferenças de colheita mecanizada em função, principalmente, do espaçamento. Hoje, trabalha-se com o espaçamento de 1,50, o espaçamento combinado de 90 por 1,50, eu trabalho com o espaçamento de 50 por 1,40. Então, nós estamos ainda, nessa questão do espaçamento, fechando o primeiro ciclo nesse novo espaçamento. Outro assunto que chamou bastante a atenção dos congressistas foi a palestra do pesquisador da Embrapa, Paulo Henrique Duarte Cansado, sobre a mosca dos estábulos. Ele explicou o que algumas usinas e pecuaristas estão fazendo para evitar a proliferação desse inseto. Olha, a primeira coisa que a usina, a indústria, tem que pensar é que ela tem um subproduto novo, que é a palha, e que ela tem que dar um tratamento para essa palha e talvez tenha que fazer alguns ajustes no seu manejo, na sua rotina do dia a dia. O principal é incorporar a questão da mosca dos estábulos, ou do controle da mosca dos estábulos, na sua rotina. Pensar no que ela vai fazer, ou seja, no manejo, com um componente a mais que a mosca dos estábulos. Esse é o primeiro passo. Não quer dizer que isso vai solucionar o problema, mas pelo menos minimiza a situação e faz o passo seguinte, né? Facilita o próximo passo, que é se aproximar do pecuarista para tentar resolver o problema. Então, o diálogo é a principal forma de resolver o problema e de conseguir conviver. Porque é uma praga que não dá prejuízo direto para a cana-de-açúcar, dá muitos prejuízos indiretos, mas para o pecuarista é muito ruim. E o pecuarista não tem muito o que fazer para controlar, quem tem que controlar é a usina. Então, essa conversa tem que acontecer. Então, o caminho é realmente conversar e incorporar essas ações dentro da rotina. Algumas medidas já estão gerando bons resultados em Mato Grosso do Sul, onde as usinas e pecuaristas têm trabalhado em conjunto para evitar a proliferação da mosca dos estábulos, como explicou o presidente da Biosul, Roberto Holanda. A união entre as duas categorias é muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas que mais tem dado certo lá no Mato Grosso do Sul. Porque é muito fácil haver o conflito, é muito fácil haver a disputa, e aí você já tem judicialização, e é muito complicado isso. Portanto, eu acho que uma das principais ferramentas ou procedimentos que a gente pode tomar no combate à mosca dos estábulos é exatamente estar junto. Ou seja, juntar as categorias, estar apoiando o pecuarista. O combate se dá nas duas frentes, nas duas propriedades. Então, esse sentimento do combate unido é muito importante. Legenda Adriana Zanotto